Essa é aquela que eu posso dizer venci na vida Música de Bruno Marrone Participação safadão Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex Não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, vidas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou E alô, meu último beijo Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô, meu último beijo Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô, meu último amor Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último amor Alô, meu último amor Eu misturei bebido e sentimento Eu misturei bebido e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô, meu último amor Eu misturei bebida e sentimento